E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um Daily Vlog, pessoal! Estou gravando com vocês na janela, iluminação natural é um tesadoro iluminação natural, né? Teve mais bico fotógrafo na minha vida e cara, o sol é mágico, sério, é muito foda, enfim! Daily Vlog para trazer para vocês algumas novidades aí que teremos no canal e algumas novidades, algumas positividades e tudo mais. Mas a principal novidade que eu preciso falar acima de tudo é porque agora teremos horário fixo nos vídeos, pessoal! Sim, é uma coisa que eu tava tentando implantar um tempo, que eu tava tentando me adaptar a essa ideia porque eu não gosto da ideia, mas eu acho que vai ser melhor para o canal, eu tô fazendo isso por um tempo e eu já percebi que subconscientemente os vídeos cresceram o rendimento porque vocês acabam sentindo, tá ligado? Enfim, para quem não percebeu, vou agora pontuar, os vídeos vão sair. Todos os dias, às 11, às 14, às 17, às 20 e às 23 horas. Serão 5 vídeos por dia, nesses horários que eu falei. 11, 14, 17, 20 e 23 horas. Eu vou tentar me programar para colocar um sexto vídeo nessa rotina. E aí entra vocês, molecada. Um sexto vídeo, às 9 horas da manhã. Pois é, é um horário que, mano, praticamente ninguém posta. E eu tô pensando em começar a postar nesse horário porque eu... Às vezes eu acordo de manhã e não tenho o que assistir. Né, televisão é ruim e tal, eu vou entrar nos YouTubes e ouvir os vídeos no dia anterior. A não ser quem soltou de madrugada, mas normalmente eu estou de madrugada, Então eu vejo, né? Então eu acredito que talvez a melhor opção seja realmente esse vídeo das 9. Mas ainda é só um projeto. Os outros, é certeza. Eu já consegui colocar. Então vídeo às 11, vídeo às 14, vídeo às 17, vídeo às 20, às 23 horas. É uma realidade no canal. E eu acho que isso deu um aumento muito foda no feedback. De cada vídeo eu me sinto mais recompensado. Diminuíram as vias totais do canal, certo? Porque antes eu tava fazendo 9 vídeos e as vias totais do canal estavam lá em cima. Porém, aumentaram as vias individuais. Além do que, aumentou também o meu horário de descanso. Porque algumas pessoas não souberam, né? Porque eu só postei no Twitter. Mas eu fiquei doente há pouco tempo atrás. E esse final de semana, na verdade, Aí algumas pessoas falaram, Pati, você tá levando sua vida de uma maneira muito errada. E eu achei muito foda. Tipo, que vocês se preocupem comigo. Mas... Mas beleza. Eu vou mudar minha rotina realmente. Porque eu preciso melhorar. Na verdade, eu fiquei doente. Porque eu saí de rolê. E eu filmei tudo. Só que, tipo, não dá pra colocar. Porque vira e mexe uma música com direitos autorais e tal. Mas eu saí de rolê. E faz tempo que eu não saí de rolê. Aí eu bebi um pouquinho mais da conta, né? Um pouquinho além da conta. E... Cara... Aí eu fiquei bem suado. Mas não por causa da caixaça. É porque tava calor. E aí eu saí. Eu fui no boteco. Aí eu bebia. Aí eu entrava no carro com o ar-condicionado. Dava rolê. Voltava pro boteco. Não sei o quê. Aí é foda. Porque você tá no calor. Aí você vai pro ar-condicionado. Aí você volta pro calor. Aí você vai pro ar-condicionado. E quando você vê, velho. A garganta estourou. Tem nada a ver com 55 litros de cerveja. Foi só por causa do ar-condicionado. Mas, enfim. Eu tô precisando realmente cuidar melhor da minha vida. E desse ano era uma das metas que eu tinha. E... O meu quarto... Eu acabei, né? Finalmente acabei. Eu comprei tudo que eu precisava. Então eu acho que eu posso realmente dedicar um tempo pra fazer uma atividade. Eu tô pensando em voltar a fazer natação. Eu gosto pra caralho de fazer natação. Então, assim. Vocês vão ficar sabendo. Eu vou levar vocês pra ver essas coisas. Não eu nadando. Porque, senhor. Ninguém precisa me ver nadando, né? Que sendo horroroso. Mas alguma coisa no estilo, sei lá. Pra quando a minha vida mudar aí. Porque realmente foi muito correria com o canal. E eu acho que a gente quando tá conseguindo estabilizar o canal é uma situação bem legal. E... Outra principal notícia. São as novidades nos miteiros, pessoal. Se você ainda não sabe, você tem que usar a hashtag soumito. Porque só... Mas se você faz isso, é sério. A vida melhora. Eu sou uma pessoa mais feliz depois que eu uso a hashtag soumito. Nossa, vou parar de balançar, né? Depois que eu uso a hashtag soumito nas redes sociais, mano. Minha vida é muito, 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 muito... Melhorou muito. Por causa desse negócio de hashtag soumito, né? Mas a principal novidade é que teremos novos membros no soumito. Eu não tô conseguindo me concentrar. Eu vou gravando. E eu tô me gravando e me vendo na tela do celular. E o Skype fica mandando toda a maldita notificação em cima de mim. Aparece na minha cara, tá ligado? Eu perco o foco, mano. Que raiva. Bom, então é o seguinte. Teremos novidades no soumito, no hashtag soumito, nos miteiros. Temos novas pessoas no grupo. Sim, pessoal. Pois é. Que novidade legal. Eu fiquei feliz. Pra como vocês já devem saber, o Maid agora é oficialmente um membro dos miteiros, né? Tá aí já em todos os vídeos o nome dele. E outras duas pessoas muito fodas que eu admiro pra caralho. E que tem um conteúdo bom demais. E ventou na câmera. E foda-se, tá calor. Eu tô feliz que ventou. Estragou meu áudio do vídeo, mas eu tô feliz que ventou. Dois caras que eu gosto demais. Que tem um conteúdo foda. E vão estar aí presente com a gente. Ambos estão se adaptando pra poder participar dos vídeos agora. Então eu não sei quando que eles vão começar a gravar com a gente. Nem todos os vídeos vai ter todo mundo. Aliás, bem provavelmente não. Porque uma noite um não pode, outra noite o outro não pode. É sempre assim. Mas vai sempre estar essa galera presente. E se você quiser acompanhar todas as piadas e todos os rolês e tudo. Mano, é muito mito. Vocês não estão ligados. Um dos nomes é o Dudu Moura. Wakes the Trizy Gamers. E, cara, o conteúdo do Dudu é cabuloso. Pra quem gosta de Samp, pra quem gosta de... Eu conheci o Dudu por parte, por recomendação de vocês. Por causa da época que eu fazia Samp. Então pra quem gosta de Samp, pra quem gosta de mods, de GTA, de simulador. É sensacional. O canal do Dudu vai estar aí na descrição também. A partir de agora. Sempre. E também teremos Lipão. Sim, vocês estão ligados que é o Lipão. Lipão também é molequezinho que eu tô em GTA, puta merda. E ele também tá unido nessa nossa loucura. Beleza, pessoal? Ontem a gente teve uma reunião. O Dudu e o Sun. Tá tendo um monte de coisa legal. Esse negócio começou como uma brincadeira. E pegou muito foda. Então, a gente tá planejando uma super ultra mega live. Pra gente pegar a Trenjin Topic Mundo. E vocês vão ficar sabendo disso recentemente. Beleza? Muita coisa foda acontecendo. Me perdoem pela cara de sono. Sim, eu dormi hoje à tarde. Ai, que delícia, cara. Fiz até tempo que eu não dormi à tarde. Tava virando várias madrugadas pra colocar o canal em ordem. Mas agora está tudo indo muito fodamente bem. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem das novidades. Espero que estejam gostando dos vídeos. Agora vocês podem ver que eu realmente melhorei algumas coisas na edição. Eu tenho um meme ou outro. Umas musiquinhas de fundo bem legal. Estou empolgado pra caralho. 2015 é o nosso ano. Patifaria e mitos. Tamo junto aqui. Aliás, vocês vão ter novidades lá pra março sobre cruise de GTA. Pra quem pede pra entrar na Patifaria e tudo. Vão ter novidades. E eu tô pensando em montar um grupo na Steam. Alguma coisa do tipo. Pra que a gente possa conversar, se reunir, trocar jogos. Esse tipo de coisa é sempre legal. Eu sempre digo que eu tenho pouquíssimo tempo participado dessas coisas. Mas eu gosto muito de unir vocês. Porque eu acho irado quando... Cara, vocês se conhecem. E vocês se trombam num evento. Então eu acho que isso é uma interação muito foda entre a gente. Certo? Aliás, esse ano vai ter evento. É um monte de coisa. 2015 é nosso, molecada. As coisas agora estão menos em clima de ano novo. Apesar de que ainda não passou do carnaval. Aqui no Brasil só começa tudo depois do carnaval. Mas tá se arrumando. Gente, que cabelo tenso. Eu preciso cortar. Eu vou levar vocês. Quer dizer, pode cortar comigo lá. Não sei. Eu quero mudar o corte. Mas eu sei o que eu faço. Tava pensando em, tipo, mano, raspado. Sei lá. Não sei o que eu quero fazer. A gente vai vendo. Eu vou mudar o cabelo. Vai ficar insano também. É tudo muito louco. 2015, tudo nosso, molecada. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pelo apoio recente de vocês. Não se esqueçam de usar. Hashtag soumito. Patifaria. Vocês são foda. Um abraço do Patif. Até a próxima. Ah, novidade foda também. Como é que eu tava esquecendo? Tem vídeo meu no canal do David Jones. Vão lá. Estão fodas os vídeos. Ele tem pra caralho. Ficou top. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Oito minutos de vlog. Meu Deus. Um abraço. Até a próxima. E valeu!